Música Queridos, eu quero que você abra a sua Bíblia no Salmo 139, versículo 13 Salmo 139, versículo 13 Salmo 139, versículo 13 diz assim Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável Tuas obras são maravilhosas Digo isso com convicção Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entre em tecido como nas profundezas da terra Os teus olhos viram o meu embrião Todos os dias determinados para mim Foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir Eu sei que hoje foi o dia das mães Quantas mães nós temos aqui hoje? Amém, glória a Deus Hoje foi o nosso dia E quem teve a alegria de um filho cozinhar para você Amém, algumas mães Eu tive alegria O meu Jonathan Ah, eu vou fazer eles passarem vergonha Eles ficam bravos, igreja Jonathan e Ana, fica de pé Olha, irmão, os meus três... Não, vocês têm que olhar para a igreja A igreja tem que ver Os meus bebês Eles crescem, mas nunca deixam de ser bebês, né? E a Ana me acompanhou de manhã Está sendo minha companheira E o Jonathan, irmãs Olha que coisa mais rica Ficou em casa Pastor Nilton Fez um almoço Delícia para a mãe dele Comia comidinha do filho hoje Coisa boa, né? Hoje é o dia que a gente celebrou O dia das mães Mas já tem um tempo Que eu não celebro o dia das mães Como, ah, eu quero o meu presente Eu sou mãe e mereço alguma coisa Na verdade, eu ressignifiquei essa data E eu faço com que esse dia Seja um dia em que eu celebre a Deus O fato dele ter me permitido gerar É um dia para agradecer ao Senhor Gerar é um presente É algo maravilhoso Eu começo essa mensagem com os versículos Que o salmista disse Porque, de fato, ele está maravilhado De como pode ser um Deus Fazer dentro do ventre de uma mulher Uma criança se nascer Ah, é a dádiva que Deus nos dá De gerar, de maternar Dentro de nós poder ver uma vida Ser criada É uma dádiva que o Senhor dá a nós, mulheres E o salmista exalta isso Quando ele diz É maravilhoso demais pensar nisso A minha mente é pequena Eu não consigo ainda dimensionar Ou entender como é que essas coisas se dão Ele vai dizer Os meus ossos Eu era apenas uma célula Um embrião Mas tu já me viu lá dentro do ventre da minha mãe Coisa gloriosa é o gerar Coisa gloriosa é ver crescer dentro de nós Um outro ser Uma outra vida Presente, dádiva Que Deus dá somente às mulheres para isso E glória a Deus por isso Somos gratas Não somos mãezinhas que estão aqui hoje Pelo Senhor A alegria que o Senhor nos deu Às vezes de uma gestação Duas, três Hoje a doze de manhã Que ganhou o presente tinha Sete Foi isso? Acho que foi sete Sete filhos Guerreira Tinha uma que testificou Que a mãe dela tinha vinte Alguns filhos Vinte e cinco, acho, né? Vinte e cinco filhos Já imaginou, irmãs? Vinte e cinco partos Corajosa, guerreira As mulheres de antigamente, né? Mas amém Isso é dádiva que o Senhor dá a nós Então eu quero compartilhar com vocês Falei um pouquinho da dádiva Da maravilha que é gerar Mas eu quero trazer exemplos de mulheres Na Bíblia Que foram mães preciosas E que deixaram exemplos preciosos pra nós E que nós podemos aprender com essas mulheres E eu quero começar falando de Eva A primeira mãe A primeira mãe da humanidade Eva, de fato, foi a gravidez de primeira viagem A mãe de primeira viagem, a gente fala, né? Ah, Eva engravidou a primeira vez Mãe de primeira viagem Mas esse ditado, vamos dizer Começou em Eva, de fato A primeira mãe de verdade A primeira mãe que teve que aprender A como ser mãe Sem ter outra mãe que pudesse lhe auxiliar A primeira mulher que A Bíblia diz que dará luz A um filho Numa época em que não tinha se visto ainda Bebês na terra Ainda não tinha se conhecido Uma mulher grávida Eva foi a primeira a estar grávida Eva foi a primeira a trazer um bebê ao mundo Quão precioso não foi isso pra ela E eu fico imaginando as expectativas Que Eva deve ter criado As interrogações na sua mente Quem é que lembra das mães que estão aqui Quando você ficou grávida do seu primeiro filho As preocupações que você teve Será que eu vou ser uma boa mãe? Será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir passar pela dor do parto? Será que eu vou conseguir amamentar? Eu me perguntei muito isso, irmãos E vindo de uma família disfuncional Como eu venho Não tive uma mãe tão presente comigo Então eu não tinha um referencial Do que era ser mãe Então quando eu fiquei grávida do Jonathan Há 25 anos atrás Jonathan já tem 25 Sou mãe de um filho de 25 já Quando eu fiquei grávida dele a primeira vez Uma menina, né? Eu tinha acabado de fazer meus 20 anos Quando eu fiquei grávida do Jonathan Eu me perguntava Deus, eu vou dar conta De ser mãe de verdade dessa criança Eu vou conseguir educar essa criança de verdade Deus, eu nunca tive uma mãe tão presente Como é que eu vou fazer Se eu não tive alguém que me ensinasse O que é maternar de verdade Que não me dê conselhos Que eu pudesse usar Quantas de nós passou por isso? Eva também passou por isso Mas Eva teve a presença do próprio Deus Para trazer para ela os ensinamentos Do que era ser uma mãe de verdade Para os seus filhos Quão precioso é Quando uma mãe se coloca diante de Deus Atenta para ouvir O que ele vai nos instruir Na educação dos nossos filhos Quão importante é Quando a mulher se coloca Neste lugar Onde Deus tem liberdade De instruir ela Da melhor forma Que ela possa ser mãe O Jonathan nasceu Às 2h20 da madrugada De um parto normal E eu não esqueço desse dia Esse dia está marcado No coração de toda mãe Ninguém esquece do seu parto, né? Eu lembro que Era 2h20 da manhã Às 2h20 estourou a bolsa Já estava 3 dias em trabalho de parto Já não aguentava mais Já não havia forças mais em mim E às 2h20 o Jonathan nasceu Lembro da médica pegando o Jonathan Ainda todo sujo do parto Jogando em cima do meu corpo Dizendo Segura o teu bebê Eu lembro de eu orar Dizendo Deus Ele não é meu bebê Como a médica disse Ele é teu, teu bebê Teu filho Que tu me empresta Para eu cuidar Deus me ajuda A ser a mãe Que o Jonathan Vai precisar Porque o anseio Era de ser uma boa mãe Para o meu filho Amados Quando eu olho para trás 25 anos Já se passou Mas quantas vezes eu vi Deus Enviar e levantar Outras mães No meu caminho Para me mostrar Como era Ser mãe de verdade Há um Deus Que nos ensina A como ser Mãe de verdade Podemos não ter O exemplo De uma mãe Em casa Podemos não ter Vindo de uma família Abençoada Muito pelo contrário Às vezes De uma família Totalmente disfuncional De mãe que abandonou De mãe que foi relapsa De mãe que não cuidou E podemos ter o anseio De perguntar Deus Será que seremos Boa mãe? Pois em nome de Jesus Eu profetizo Sobre você Mulher Você será Uma mãe Abençoada Se você Seguir Tudo aquilo Que o Senhor Te ensinar Tudo aquilo Que o Senhor Te ordenar Eva declara Em Gênesis Capítulo 1 Ela vai declarar Logo depois da queda Quando ela teve Caim Ela declara Ela diz Tive um filho Homem Com a ajuda Do Senhor Não foi com a ajuda De Adão Que ela agradece O seu marido Não foi Irmãs Ela agradece A ajuda Do Senhor O gerar O ter um filho O passar pelas dores Do parto O educar Esses nossos filhos Só são possível Com a ajuda Do nosso Senhor E vivendo E vivendo Na época Em que nós Estamos vivendo Ainda mais Nós precisamos Da ajuda Do Senhor Sobre nós Para que a gente Possa de fato Conduzir Os nossos filhos A glorificar A Deus Nós precisamos Da ajuda Então como Eva A primeira mãe A primeira mãe Que não teve Uma mãe Eu quero trazer Eu quero trazer Mais um exemplo De mães da Bíblia O exemplo De Sara A mãe Que teve que aprender A esperar A promessa A Bíblia fala Da promessa Que Deus faz A Abraão E anos Se passam Dessa promessa Deus dá A promessa De que do ventre De Sara Nasceria O descendente A semente A promessa Estava Sobre aquele casal Mas a Bíblia diz Amados Que passou 25 anos Para a promessa Se cumprir Na vida de Sara Você imagina O tempo Que Sara Teve que esperar E eu fico me perguntando Será que no meio Do processo Da espera Sara não parou Quantas vezes Para perguntar Deus Quando é que isso Vai acontecer mesmo Deus Será que isso Vai acontecer Meu ventre Vai gerar Quantas vezes Ela não duvidou Da promessa Quantas vezes Ela achou Olha eu acho Que o profeta Estava enganado Quando falou A promessa Eu acho Que ele ficou Emocionado Quantas vezes Aquela mulher Não duvidou Que Deus De fato Realizaria A sua Promessa A boa notícia Para nós Hoje aqui Que estamos Debaixo De uma Promessa É que Deus Deus não é Homem Para que Minta E nem Filho do Homem Para que se Arrependa Quando ele Nos faz Uma promessa Ele Vai Cumprir Há um Deus Que quando nos Dá a promessa Tem a garantia E a certeza De que vai Se cumprir A promessa Pode passar Os anos Pode passar Os meses Podemos Até duvidar Mas a promessa Se cumprirá Porque quem Prometeu É fiel Para cumprir Sara Chega Um momento Que ela Ri Da promessa Gênesis 18 12 Vai falar Disso Por isso Riu Consigo Mesma Ao pensar Depois De velha E enrugada O meu senhor Já idoso Ainda Terei Esse prazer De gerar Amados Ela ri A bíblia diz Que no versículo 11 Ainda do capítulo Do capítulo 18 De Gênesis A bíblia deixa claro Que ela já nem Menstruava mais Já tinha entrado Na menopausa Já não tinha Mais tantos óvulos Já chegou a idade Que o ciclo Já não vinha E é por isso Que ela ri No versículo 12 Do capítulo 18 De Gênesis Quando ela está Escutando Atrás da porta A conversa Do marido dela Com os dois homens Dois seres Celestiais Que visitaram Eles dizendo Que ela geraria E ela ri Atrás da promessa Pensando Mas olha O meu ciclo Já nem vem mais Meu marido É velho Eu já sou velha Como é que Essa promessa Vai se cumprir Irmãos Quantos de nós Já não se perguntou Diante de uma promessa Olhando para a limitação Dos nossos olhos E dizer Quando é que isso Vai se cumprir É impossível Que se cumpra Mas quando nós Servimos a um Deus Todo poderoso Como é o nosso Se tem uma promessa Sobre a tua casa Vai se cumprir Eu quero que você Olhe para o irmão do lado Consegue fazer isso? Eu sei que nós Não temos esse hábito Mas eu vou fazer Vocês já me conhecem? Então olhe para o irmão do lado Diga para ele Tem uma promessa? Ah irmão Ajuda né Eu já estou pregando Duas vezes hoje A voz está cansada Diga com convicção Você tem uma promessa? Diga Deus não falha Em cumprir Sua palavra Diga Se prepare A promessa Vai se cumprir Porque Deus é fiel Ela cumpre Com a sua promessa Tem uma promessa Sobre teus filhos Tem uma promessa Sobre a tua família Então acontera-se Da palavra Dita Porque não disse Da boca de um homem Disse Da boca de um Deus Então vai se cumprir Vai se cumprir E daí Que já não tem o ciclo E daí Que já entrou na menopausa E daí Que já é avançada Em idade Há alguma coisa Impossível Para o nosso Deus Não há Ele é poderoso Ele é poderoso Para fazer Infinitamente Mais Muito mais Tem uma promessa Sobre nossos filhos Tem uma promessa Sobre a nossa casa Tem uma promessa Sobre a nossa descendência Não vai perecer Deus vai cumprir A promessa Feita Feita Mãe Deus vai zelar Por aquilo que Prometeu A você Sara Ri da promessa E quando ela Ri Ela é repreendida A pergunta foi Para o marido Dela Por que Sara Ri da promessa Por que Ela ri E ela se Quieta Se aquieta Se aquieta Entendendo Ok Eu não posso Rir Agora é o momento De confiar E acreditar Vai acontecer Passado o tempo Ela dá Luz Ao filho Da promessa Irmão Você já imaginou A velha Sara Já em menopausa Sentindo As dores Do parto Aquela Que chorou Porque a promessa Não tinha chegado Agora chora Com a dor Da promessa Chegando Isso é glorioso Isso é glorioso Já imaginou O dia Irmãs Que ela Passa pelo parto E que pega O seu filho Coloca No braço Olha Para o rosto Do bebê Qual é a mãe Que esquece O rostinho Do seu filho Quando nasce E olha E diz Aquele Por quem eu chorei Agora está aqui De verdade Deus é fiel Para cumprir A sua Promessa Para conosco Deus não falha Deus não tarda No momento certo Vai chegar A promessa Sobre a tua casa No momento certo Nós faremos Cultos De ação De graça Nessa casa Para celebrar Os feitos Do Senhor Sara viveu A promessa Não só Ficou esperando A promessa Chegar Ela segurou A promessa Nos seus braços E pode E pode se Alegrar Já avançada Em idade Eu fico Imaginando Que O quanto Aquilo não edificou As outras Mulheres No arraial Todas as outras Que ainda Não tinha gerado Todas as outras Que ainda Estavam esperando E quem sabe Tinha uma promessa Olhando para ela E dizendo Olha Se Deus fez Com ela Deus fará Comigo Levante sua mão Para o alto Porque se Deus Fez no passado Ele permanece O Deus de hoje Então se alegre E celebre Ao Senhor Hoje Porque haverá O cumprimento Da promessa Na sua casa Eu sinto Deus aqui Trazendo Alento Ao coração De alguém Que até Reclamou Essa semana Dizendo Deus Tu me prometeu E não cumpriu Pois Deus Veio esta noite Te dizer A promessa Ainda está De pé Ara Chorecanda Lamás Chegará o dia Em que você Se alegrará Com a promessa Nas suas mãos Louvado seja O nome do Senhor Sara Passou por tudo Aquilo Esperou Vinte e cinco Anos Mas ela também Se alegrou No dia que a promessa Chegou sobre ela Deus deu vitória Deus deu vitória Amém Só cuide Para não tentar Manipular a situação Como Sara Tentou no processo Da espera Quase que ela Perde a paz Total da sua Casa Porque tentou manipular A ação de Deus Antes do tempo No tempo certo O dono do tempo Cumprirá Sobre nós A sua Promessa Glória a Deus Mais uma mãe Que a gente quer trazer Hoje aqui Exemplos de mães Exemplos de mães Joquebed A mãe Que venceu o medo Irmãos Joquebed Foi a mãe De Moisés E a Bíblia diz Que quando ela Fica grávida Foi o pior momento Para ela engravidar Quando uma mulher Fica grávida O normal É que se celebre Uma gravidez É uma vida Que está chegando A gente faz festa Quando uma amiga Diz estou grávida A gente abraça Faz festa Faz gritaceira Já se programa Como é que a gente Vai fazer o chá de bebê Agora tem o tal Do chá de revelação O povo está sendo criativo Fazendo nenhuma coisa Para descobrir o sexo do bebê É dia de festa Quando se descobre Uma gravidez Para Joquebed Não foi dia de festa Para Joquebed Tinha um edito No Egito Tinha um edito O edito era o que? Todos os meninos Que nascessem Era para serem jogados No nilo As parteiras Já estavam Com a ordem De faraó Olha Quando vocês forem Fazer o parto Das hebreias Quando nasceram Os meninos Matem todos A ordem era Para matar todos Eu fico me perguntando Irmãos Será que Joquebed Não colocou a mão No seu ventre Gestando Sabendo que estava grávida E não orou Deus Vai com que nasça Uma menina Para não morrer O meu bebê Deus Quais serás Que foram as orações De Joquebed Naquele período A mulher Que não pode se alegrar Com a sua gestação Porque cada mês Que se passava Cada hora Que se chegava Do parto De se descobrir O que era o bebê Era o desespero Na mente Daquela mulher Há uma sentença Já sobre o meu filho Que ainda está No meu ventre Irmãos Oh Jesus Oh Jesus Maravilhoso As preocupações Tomaram conta A Bíblia diz Que quando Ela tem o parto Dela E que ela vê É um menino Você já imaginou O que se passou No coração Daquela mãe É um menino E agora A Bíblia diz Uma coisa Que eu acho Tão interessante Irmãos Êxodo Capítulo 2 Versículo 2 Diz assim E quando deu a luz E viu que era Um menino E que era Bonito Resolveu Esconder a criança Eu acho interessante Porque Hoje de manhã Eu falei para as mães Qual é a mãe Que depois De passar pelo parto Olhar seu bebê A primeira vez Vai achar feio Teve alguma mãe Que olhou para seu filho E disse Que cria mais feia Que eu tive Acho que não Todo mundo Vai achar bonito Seu filho Uai A gente olha Tudo enrugadinho Os homens dizem Eu contei de manhã Aqui Todo homem diz Ah tem cara de joelho É enrugadinho Nem reconhece Eu contei de manhã Vou contar aqui Para as irmãs Irmãs A minha Ana Foi trocada Na maternidade Eu tive uma gestação Do Jonathan Foi a gestação Mais tranquila Comi, dormi E engordei O Jonathan Foi a gestação Mais tranquila A Ana não A Ana me deu Todo tipo de problema Que você possa imaginar Numa gestação Eu tive má formação De placenta E por conta disso O meu corpo Expelia a Ana Jogava a Ana Para fora Então eu passei A gestação inteira Tomando medicação Para segurar ela Passando por aqueles Períodos de hemorragia Que tinha que correr E tinha que correr para o médico Para fazer de tudo Para segurar a Ana Quando chegou Na época dela nascer Descobrimos que a Ana Tinha um problema cardíaco O fato da Ana Estar aqui hoje É um milagre do Senhor Não era para ela estar aqui Não era Deus fez a obra E aí irmãos Você sabe A gente fica deitada Não pode levantar a cabeça Aquele processo todo O meu marido Na época Segurou o bebê do outro Ficou lá Filha linda Isso depois virou piada Na minha casa Segurou o filho do outro Beijou o filho do outro Fez tudo com o filho do outro Que eu nem sei Quem era o outro Mas enfim Tudo com o filho do outro E eu deitada lá na cama Aquela criança chorava Um choro ardido Ardido o choro dela E a enfermeira tentava Fazer ela amamentar E ela não pegou Meu seio E não amamentou A menina não pegou Ela só chorava Um choro ardido Passou um tempo A gente já tinha o Jonathan O Jefferson disse Eu vou para casa Eu vou cuidar do Jonathan Fica aqui Beleza Despedimos Fiquei sozinha no quarto Quando eu fiquei sozinha no quarto Eu tentei puxar a bebê Para perto Com a cabeça lá deitada Fui puxando com o meu braço Que eu queria olhar Para o rostinho dela Irmãs A Ana nasceu Com dois quilos e meio Para vocês terem noção Era um tiquinho de gente Era bem pequenininha Era bem pequitinha Não tinha muito cabelo Era bem ralinho O cabelo dela A menina, irmãs Tinha cabelo Que caía para a testa Quatro quilos Tinha aquela bebê Eu saí do centro cirúrgico Falando para o meu marido Como é que a gente sai, irmãs Quando a gente tem cesárea Esse tremendo, né Um dos efeitos da anestesia E eu me tremendo toda Eu dizia para ele Nossa filha é pequenininha Tem pouquinho cabelo, Jefferson Ele achou que eu estava delirando Quando viu o bebê gordo Ele pensou Ela está delirando Essa menina é enorme Cabeluda desse tanto Como é que ela disse Que a menina é pequena E não tem cabelo Ok No outro dia Quando ele veio Me visitar de volta Eu fiz um teste Pastor Com o Jefferson Deixei ele pegar A Ana de verdade Agora Que já estava Já tinha se resolvido A situação Ele olhou para Para a Ana de verdade Com dois quilos e meio Diferente de uma criança De quatro quilos Ou bem As bochechas dela É linda, né É Bem O cabelo dela O cabelo, irmãs Sim A coisa mais rica O cabelo dela Irmã Ele não se ligou Que era outro bebê Eu no momento Que vi aquela criança Logo depois que ele saiu Eu já identifiquei Chamei a enfermeira E falei Não é o meu bebê Não é a minha filha A enfermeira começou A tratar de mim Como se eu tivesse Depressão pós-parto Você está rejeitando Eu disse Tenho certeza Do que eu estou te dizendo Esta criança Não é a minha filha Até que ela desenrola A bebê E vai ver no tornozelinho Do bebê a pulseirinha E reconhece Que era bebê De outra pessoa E depois me trouxeram a Ana O meu marido Não reconheceu A diferença Mas irmã Qual de nós Que depois de ver O nosso filho A primeira vez Não reconhece Ou não acha bonito A gente acha A nossa cria A coisa mais linda Do mundo E é mesmo Nós passamos Novos meses Aperfeiçoando Tem que ser bonito Mesmo Nossos filhos Nessa herança A Bíblia diz A Bíblia diz que Joquebede olha E reconhece O filho no braço Dizendo Ele é um homem bonito Um bebê bonito Eu acho interessante isso Porque é difícil Achar uma mãe Que depois de passar Pelo parque Segurar seu filho A primeira vez Vai achar ele feio Acha ele bonito Ela segura Aquela criança O filho bonito Belo dela No colo Como irmã Entregar para a parteira Matar Como deixar Irmãs Que a morte Chegue na sua casa De um recém-nascido Que você acabou De dar à luz Ela põe E propõe No coração Eu vou esconder E vou proteger O meu filho Irmãos Isso é tão interessante Tão precioso Quantas coisas Nós precisamos Proteger Os nossos filhos No processo Da criação Dos nossos filhos Quantas coisas Nós os protegemos Quantas coisas Nós fazemos A questão De esconder Agora pensa Irmã Joquebede Com um bebê Recém-nascido Escondendo Por três meses Essa criança Dentro de casa Como é que se faz Uma coisa dessa Quais estratégias Deus deu Para ela Imagina que Moisés Era um bebê Calmo Que quase não chorava Porque irmãs Cada uma de nós Sabe as dificuldades Se você tiver um bebê Que chora muito Que passa por muitas cólicas Todo mundo escuta Os vizinhos Escutam o choro Como é que Joquebede Conseguiu Irmãs Fazer com que Moisés Ficasse quieto A ponto dos vizinhos Não escutar Que tinha um bebê Ali dentro Para os soldados Que faziam As vigílias Não descobrir Que tinha uma criança Lá dentro Quantas estratégias Deus quer dar A nós Para esconder Os nossos filhos Quantas coisas Deus está olhando E está contando Conosco Como mães Como pais Para esconder Os nossos filhos Deus chama-nos Levante-se Para esconder Os nossos filhos Olha os ataques Que o inferno Tem feito Nesse último tempo Nós precisamos Nos levantar E esconder Os nossos filhos Esconde do mundo Esconde do diabo Esconde Esconde No jejum Na oração Esconde Esconde Os teus filhos Do plano Diabólico De Satanás De querer tirar A vida deles Joquebede Não está escondendo Apenas Irmãs Uma criança Joquebede Está escondendo O grande líder Agora enquanto Ela escondia Ela não tinha Nem noção Do que seria Moisés Tem noção Disse irmãs Que enquanto Ela abalançava Aquele menino Para ele Não chorar Enquanto Ela protegia Aquela criança Escondida Dentro da sua casa Ela não tinha Noção Que aquele Bebê Ia ser O grande líder Que Deus Ia levantar Então esconda O teu filho Meu irmão Esconda O teu filho Minha irmã Porque enquanto Nós escondemos Deus levanta Os nossos filhos Para um propósito Muito maior Do que nós Pensamos Enquanto Ela esconde O filho Deus planeja Um propósito Grandioso Para aquele bebê Quando ela não consegue Mais esconder A Bíblia diz Então que Deus Dá uma estratégia Para ela Literalmente Pega um cesto Faz o cesto Arruma o cesto Veda o cesto O cesto de papiro Vedado com piche Arruma esse cesto Coloca no rio Mas não coloca no rio De qualquer jeito Às vezes a gente Olha a história E pensa Meu Deus Mas ela era uma mãe Tão cuidadosa Escondeu aquela criança Por três meses E agora simplesmente Jogou num cesto No rio Não É tudo estratégico A filha de faraó As servas dela Tomavam banho Sempre ali Naquele lugar Ela sabia O que estava fazendo Achar um meio De proteger Meu filho De continuar Escondendo O menino Pega Miriam A irmã mais velha Vai Miriam Vai sondando Pela beira Do rio Nilo Vai olhando Miriam Aonde está indo o cesto Se alguém vai pegar O cesto Oh minha irmã Enquanto nós Escondemos Deus guia O cesto Para levar Os nossos filhos Ao propósito Que Deus tem Para eles Nós precisamos Esconder Nossos filhos Irmãs Quando mandamos Eles para a escola Esconder Nossos filhos Quando mandamos Eles na faculdade Esconder Nossos filhos Quando eles saem De casa Esconda O teu filho Que enquanto Enquanto nós Escondemos Deus vai Protegendo E levando Eles ao propósito Que Deus tem Coisa mais linda Irmã Deus leva E conduz Aquela criança No cesto Moisés A filha de faraó Acha A bíblia vai dizer Uma coisa gloriosa Porque como Miriam Estava ali Miriam já diz Logo eu tenho Uma mãe que pode cuidar A própria mãe Traz a mãe A mãe agora está de novo Com seu filho no colo E agora irmãs Viviam na escravidão Na miséria Não tinha nem o que comer direito Não tinha como se alimentar direito O que Deus faz? Deus provê A filha de faraó Olha e diz Olha nós vamos te pagar Para você criar Esse bebê Mas a filha de faraó Não tinha nem noção Que esse bebê Era o filho escondido dela O Deus Que levanta a provisão Para cuidar dos nossos Vamos esconder Os nossos filhos Porque enquanto nós escondemos Deus leva eles Para um propósito Glorioso Que o Senhor tem Com os nossos filhos Amém irmãs? Eu quero falar de mais Uma mãe Uma mãe Que quase a gente não conhece Uma mãe Que é até pouco falada O nome dela É Rispa A mãe que luta Pela honra Da sua casa Rispa Foi uma concubina De Saul Lá em 2 Samuel Capítulo 21 Vai contar a história dela A Bíblia vai dizer Que já tinha 3 anos Que Israel passava por fome Davi o rei Vai orar Para descobrir Qual é o motivo Da fome Deus mostra para eles Que o motivo Era um povo Chamado de Bionitas Que habitava junto Com Israel Mas não fazia parte Mas eles tinham Um acordo Um acordo Que foi feito Ninguém poderia matar Ou prejudicar Os Bionitas Os Bionitas Estavam lá Descendentes dos Amorreus Morando dentro de Israel A Bíblia diz então Que Saul Tentou Aniquilar O povo de Bionita Literalmente Ele não cumpriu Com o acordo Ele tentou Acabar Exterminar Com os Bionitas Agora o povo Está pagando Pelos erros Que Saul Tinha cometido Davi chama então Os líderes Dos Bionitas E pergunta Para eles O que é que vocês Querem que a gente Faça por vocês Para aplacar A ira Vamos resolver O nosso acordo De novo O líder Dos Bionitas Diz Nós queremos Sangue Dente por dente Tal como A casa de Saul Tentou nos exterminar Nós queremos Que da casa de Saul Também morra Irmãos A Bíblia vai dizer Que sete descendentes De Saul Sete homens Da casa de Saul Naquele dia Foram mortos Enforcados Dentre esses sete Dois Era filho de Rispa A concubina De Saul O que mais Mexe Comigo Quando eu leio A história De Rispa É que a Bíblia Vai dizer Que quando ela Descobre Que os filhos Dela Dois deles Estão lá Pendurados Mortos Ela se veste Com panos De saco Ela arma Uma tenda Do lado De uma rocha Onde estavam Os corpos Dos filhos E de lá Ela não sai Porque irmãos Aqueles homens Que foram enforcados Não poderiam Ter um enterro Digno Eles tinham Que ficar lá Ninguém podia Tocar no corpo Ninguém podia Tirar de lá Ninguém podia Mexer de lá Eles iam ficar Apodrecendo lá Ao céu Ninguém poderia Mexer Esta era a lei Ninguém poderia Chegar perto Daqueles corpos Pois aquela mãe Olhando Para aquela Com aquela cena Que deve ter sido Aterrorizante Dois dos seus Filhos Estão lá Pois ela arma Sua tenda Do lado Do corpo Inerte Dos seus Filhos E ela não Sai de lá E o que é Que aquela mulher Está buscando Honra de Deus Para sua casa O que ela Está buscando Ela não Não estava mais Pedindo para que Os filhos Voltassem A vida Não A única coisa Que ela queria Era dar um Enterro digno Para os seus Filhos A lei dizia Não pode Mas aquela mãe Não se contentou Com aquilo Que diziam Para ela Não Ela Lá Com a tenda Armada A Bíblia vai dizer Se você ler Depois 2 Samuel Versículo 21 Em diante Que ela fica De abril Quando começava As colheitas Até outubro Quando começava A época das chuvas Seis meses Seis meses Aquela mulher Se passou Junto dos corpos Dos seus filhos A Bíblia diz Que de dia Ela espantava As aves De rapina Que queria Tocar no corpo Dos filhos dela E que de noite Ela espantava Os animais Selvagem Que vinham Querer tocar No corpo Pensa numa mulher Numa mãe Que mesmo Diante da morte O corpo Apodescendo Dos filhos Não arreda O pé Enquanto Honra de Deus Não chegar Na casa dela Não tinha mais vida Mas ela disse Daqui Eu não saio Daqui Ninguém me tira Enquanto o rei Não souber E não me der Permissão Para enterrar Meus filhos Sete homens Foram mortos Naquele dia As outras mães Nós não escutamos Notícias delas Simplesmente Se acomodaram Na sua dor Perdemos e acabou Mas uma mãe Se posiciona Para guerrear Pela honra De Deus Sobre a casa Dela Irmão Quando eu li isso A primeira vez Eu chorei Dentro da minha casa Com a vida de rispa Porque é um confronto A nós Nossos filhos Ainda estão Vivos Nossos filhos Estão Vivos Os filhos Daquela mulher Estavam mortos Mas ela não Abriu mão Eu quero A honra De enterrar Com dignidade Os filhos Que eu tenho Irmão A pergunta é Quais são As aves De rapina Que estão Tentando Atacar Teus filhos Quais são Os animais Feroz Que estão Tentando Atacar Tua Descendência Irmão Porque aquela mulher Estava de luto Mas ela não Estava parada Aquela mulher Estava o dia Todo Sai daqui Ave Não vai tocar No corpo Do meu filho De noite Pensa que ela Deitava Para dormir De noite Ela estava Espantando Os animais Selvagem Selvagem Uma mulher O inferno O inferno Não toca O inimigo Planeja Mas nós Nos colocamos Na torre De vigia Ara Aperta o irmão Do lado Diga para ele Não sai Da torre De vigia Diga pai Não desiste Diga mãezinha Persevera Persevera Porque o teu Perseverar Está chegando Diante do rei Logo vem a notícia Haverá honra De Deus Sobre a tua casa Levante a mão Minha irmã Levante Tem uma palavra Profética O diabo Quer levar Essa menina Para a prostituição Deus diz Haverá honra Sobre a tua casa O diabo Quer levar Este menino Para as drogas Para a boca De fumo Mas haverá Honra de Deus Sobre a tua casa Ara Chore Candalai Não desiste Continua Mandando embora As aves de rapina Continua Tangeando Tangedor Continua 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 Na tua posição Deus Eu não arredo O pé daqui Eu não vou sair Irmão Você para e pensa Você acha que as amigas De rispa Durante seis meses Aquela mulher está lá Será que as amigas Delas não foram lá Dizer rispa Mulher de Deus Pelo amor de Deus Você está louca Olha o corpo Dos teus filhos Irmão Seis meses O corpo já estava podre A carne já estava Podrecida Seis meses Será Será Que a família De rispa Não foi lá Dizer rispa Te levanta daqui Rispa Vem tomar um banho Rispa Vem comer Irmão Qual é a mãe Que diante do corpo Do seu filho Seis meses Fedendo Ia comer Ela estava com o corpo Fragilizado Mente fragilizado Seu emocional fragilizado A dor do luto Dois filhos De uma vez só Se perder Se perder uma pessoa Que nós amamos Irmão Só quem passa Pelo luto É que sabe A dor que é Imagina Dois filhos Que você gerou No seu ventre Que você viu Amamentou Que você cuidou Agora está morto O emocional Dessa mulher Lidando com tudo isso Mas em nenhum momento Você vê a Bíblia Dizendo Ela sentou E se entregou A dor De pé Não toca Não mexe Ninguém chega perto Ei meu irmão Te posiciona Nessa casa Te posiciona Mulher de Deus Às vezes o diabo Está fazendo Arruaça E nós estamos É assim mesmo As coisas são assim Não é assim não Na casa do crente Não é Na casa do crente Tem favor de Deus Na casa do crente Tem a vitória Na casa do crente Tem a honra Tua família Não vai acabar Em desgraça Tua família Vai acabar Honrada Não vai acabar Em vergonha Ah meu irmão Eu sinto Deus Aqui Misericórdia Ah Aleluia Ai Deus Está aqui Falando conosco Bem de perto Te levanta Rispa Enquanto ela lutava Diante da morte Dos filhos Chegou a notícia O rei Davi Irmão é tão lindo Quando Davi Fica sabendo Olha bem Davi dá ordens Busquem os ossos De Saul Busquem os ossos De Jonatas Busquem os ossos Dos filhos dela Olha isso irmão Os meninos Que tinha sido enforcado Que ninguém podia tocar Alguém foi lá Pegou os ossos Os restos mortais Você imagina Quando Rispa Começou a ver aquilo As outras mães Cinco Estava lá O corpo dos filhos Lá Mas Rispa Teve a um Sobre a sua casa De poder dar Um enterro Digno Para os seus filhos No mesmo túmulo Interrompar E os filhos Uma mãe Que luta Mesmo diante Da morte dela Irmão Nós podemos Contextualizar Nós podemos Trazer Para a nossa realidade Quantas vezes Nós estamos lutando Com os nossos filhos E o pecado Está diante de nós Trazendo a morte E o pecado Está fedendo Diante de nós Como carne Podre E Deus Está olhando Para nós Dizendo Te levanta Tangedor Te levanta Rispa Não te rende Rispa Te coloca de pé De dia e de noite Na torre de vigia Davi Escutou O choro Daquela mãe E trouxe Resposta Para a casa dela Deus trará Resposta Para a sua casa Também Diga para o irmão Do lado Deus trará Resposta Diga Diga Recebe Haverá Resposta E a resposta Quando vem Vem carregado De brado De vitória Você vai se alegrar Você vai se alegrar Um dos membros E um dos membros Da comunidade Dos profetas Suplicou A Eliseu Dizendo O teu servo O meu marido Morreu E tu sabes Que a família Olha para a situação Olha para a situação O credor O credor Está na porta Dizendo Vamos levar Teus dois filhos Como escravo Para pagar a dívida Que vocês tinham Comigo Irmãos Aquela mulher Vai direto Ao profeta Eliseu Eu acho tão lindo Que diante do profeta Ela coloca o currículo Do marido dela Ela diz Olha Ele era teu Servo E ela diz Ainda mais Ele era Temente A Deus E ele era Profeta Ele não era qualquer um Em outras palavras Ela estava dizendo A minha casa Não é qualquer casa Em outras palavras Ela estava dizendo Os meus filhos Não são qualquer filho Tem uma origem Tem uma história Por trás E ela Põe a situação Para o profeta E quando ela coloca A situação Para o profeta O profeta faz a pergunta O que é que tu tens em casa? Não tenho nada A não ser Um pouco de Azeite Só tenho Um pouco de Azeite Numa botija Tem um pouquinho só Mas irmão Um pouquinho só Na mão do Deus De que Ai meu Deus O Deus de milagres Vai se tornar Muita coisa Ai ele dá uma ordem Para ela Vai atrás das amigas Vai atrás das vizinhas Vai atrás de todo mundo Pega a vasilha E a ordem era E não Pega poucas Pega muitas Muitas vasilhas Lá vai aquela mulher Com os filhos Bater na porta Da casa das vizinhas Pegou as vasilhas Encheu Já não tinha mais lugar E não tinha mais vasilha Quando acabou As vasilhas Ele deu uma ordem Para ela Você vai entrar Na sua casa Eu acho tão lindo isso Irmãos A ordem que Deus dá A estratégia que Deus dá Você entra na tua casa E fecha a porta Porque o milagre Vai acontecer Dentro da tua Casa Ai irmão Fecha a porta Porque quando o milagre Chegar Meu irmão O milagre vai Transbordar Dentro da tua Casa Irmão Irmão Às vezes Nós precisamos Fechar muitas Portas Para receber Um milagre Às vezes Nós precisamos Fechar Muitas Portas Que nós Não queremos Fechar Mas para Receber Um milagre Há um milagre De Deus Para uma mãe Cuidando dos seus Filhos Sozinha Há um milagre A ser vivido Minha mãe Minha irmã Você que está criando Teus filhos Só Ei Tem um Deus Zelando Da tua Casa A Bíblia diz Que ela obedece Ela fecha a porta Pega todas as vasilhas Pega a botijinha Que ela tinha Com um pouco Do azeite dela E começa a derramar E o azeite Não para Enche a primeira Vasilha Enche a segunda Enche a terceira Enche a Sei lá Quantas vasilhas Tinha A gente não tem A totalidade De quantas vasilhas Tinha Mas uma verdade É Enquanto tinha Vasilhas Para ser cheia O azeite Também não parou De jorrar Levante a mão Para o alto Tem azeite Para jorrando Sobre a tua casa Então junta as vasilhas Para receber O azeite Que Deus derrama Sobre a tua casa E o azeite Que derramou Trouxe a provisão Os filhos Já não foram Mais escravos A viúva Agora vive bem Seus filhos Agora estão Livres De serem Escravos Quantos milagres Nós precisamos Viver de Deus Para que nossos Filhos Não virem Escravos Escravos O que o inimigo Luta É para fazer Com que a nossa Geração Nossa descendência Vire escravos Do pecado Há uma escolha A ser feita Sempre Se nós Somos Servos Escravos De Cristo Nos conduz A liberdade Eterna Nele Se nós Somos Escravos Do pecado Nos conduz A morte Eterna Há sempre Uma escolha A ser feita O diabo Quer sempre Escravizar Os nossos Mas quando Nós estamos Em Deus Debaixo Da benção Dele Há um azeite Que transborda Trazendo liberdade Sobre a nossa casa E a nossa descendência Não os viverá Como escravos Tantas coisas Que o inimigo Coloca Irmãos Para que a gente Seja escravos De algumas coisas Para que a nossa Os nossos filhos Sejam escravizados Por tantas coisas Mas há um Deus Gerando milagres Dentro da nossa casa Para que os nossos Não virem escravos Eu não sei Com qual tipo De mãe Você se identifica Hoje Eu não sei Se você se identifica Com a Eva A mãe de primeira viagem Que precisou Confiar No que Deus Ia ensinar Ela a ser mãe Eu não sei Se você se identifica Com a Sara A mãe que teve Que esperar A promessa E acreditar Que essa promessa Ia se cumprir Eu não sei Se você é a Joquebed A mãe que precisa Esconder O seu filho Que precisa Vencer o medo Porque já Nasce com uma sentença De morte Eu não sei Se você é rispa Se identifica Com ela Está na torre De vigia Lutando pela honra Da sua casa Eu não sei Se você se identifica Com a viúva Do profeta Que viu um milagre Dentro da sua casa Para que seus filhos Não virassem escravos Mas eu sei De uma coisa O mesmo Deus Que proveu E que cuidou Dessas mulheres É o mesmo Que está hoje Aqui cuidando De nós Posso orar Pastor Eu quero convidar As mães A vir aqui na frente Eu gostaria Que você viesse Todas as mães Eu não sei Qual é a sua condição Mas eu sei Do Deus Que está liberando Milagres Sobre nós Hoje aqui Eu sei Do Deus Que está fazendo Infinitamente mais Do que pedimos Ou do que pensamos Eu não sei Como é que está Os teus filhos Como é que está A tua descendência Eu não sei Como é que está A sua casa Eu não sei Como é que você Veio hoje aqui Mãezinha Quem sabe Você veio Com seu coração Chorando Porque teus filhos Estão vivendo Coisas que você Nunca sonhou Ou desejou Para eles Eu não sei Se você está Precisando Esconder Eu não sei Se você está Precisando Guerrear Ou lutar Mas eu sei Que o nosso Deus É poderoso Para agir Por nós Vem aqui Minha pastora Vem Vem aqui Me ajudar A orar Por essas mulheres Estender as mãos Nosso exemplo De mãe Preciosa Que é para nós A nossa pastora Cadê a pastora Eloísa Vem aqui Pastora Eloísa Me ajudar A orar Pastora Júlia Eu não vi ela Não sei se ela está Ah Vem mães Vem mais perto Para que as outras mães Que estão ali Ainda tentando chegar Vem irmãs Vem Se aperta aqui Vem Nós estamos diante Do altar Para receber de Deus Os milagres Que o Senhor tem Para nossa casa E para os nossos filhos Somos mãe Que não deixamos Os nossos filhos Mas que guerreamos Que lutamos por eles Que lutamos por eles Tem vitória Minha irmã Tem resposta De Deus Para tua vida Tem resposta Do céu Para tua casa Para tua família Teus filhos Teus filhos Não vão perecer Teu ventre Não gerou Para desonra Teu ventre Gerou Para a glória De Deus Oh Igreja Irmãos que está aí no banco, se coloca de pé vamos orar, eu quero que você estenda pra cá, tuas mãos, irmãos estenda, nos ajude a orar Senhor, nós estamos aqui olha quantas mães aqui diante do altar, Senhor eu não sei qual é a situação dessas mães, mas eu sei que tu és o Deus, o Deus que trabalhou na mãe erva trabalha em nós o Deus que trabalhou pela vitória de Sara, de Joquebete de Rispa da viúva, mãe sozinha é o mesmo que está hoje aqui pelejando, peleja por esta mãe, Senhor, peleja por esta mãe, olha os filhos dela, Senhor, eu não sei se é uma criança, se é um adolescente, se é um jovem mas na autoridade do nome de Jesus nós profetizamos a honra de Deus, a vitória de Deus, o milagre de Deus sobre a casa desta mãe, Senhor abraça a tela, Senhor abraça, trazendo a paz que excede todo entendimento sobre a vida dela agora, Senhor, trazendo resposta das orações dela agora, em nome de Jesus recebe o choro dela recebe a oração, o pedido de socorro agora, Senhor e traz a resposta que esta mãe precisa, em nome de Jesus amarras 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 E aí